Mamão possui enzimas digestivas... Eu não vou falar enzimas, só vou falar enzimas. Mamão tem enzima... É que é uma palavra difícil. Olá, goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e hoje eu vou dar 15 motivos pra você comer mamão. Além das fibras, mamão tem enzimas digestivas que ajudam a digestão e previnem a constipação. Mamão tem uma boa quantidade de antioxidantes que previnem o aparecimento de rugas. Possui substâncias que combatem o câncer. Tem ácido fólico que protege o corpo contra doenças cardiovasculares e problemas nos vasos sanguíneos. Dá pra fazer aquela piada, gosta de mamão? E de duas. Tem duas vezes mais vitamina C que laranja, ou seja, nada de resfriado, nada de gripe. Extrato de mamão é usado em xampus, que é bom pra cabelo e pra pele. Ajuda a aliviar os sintomas da sinusite. Dá pra bater com banana e com leite e fazer uma clássica e nutritiva vitamina. É rico em vitaminas do complexo B que, dentre várias funções, ajudam a fortalecer mais o nosso sistema imunológico. Tem fósforo que, dentre outras funções, combate a fadiga. Tem 85% de água, ou seja, tá com sede? Come o mamão. Dá pra cortar e botar na salada também que fica ó, ó, daqui ó. Mamão tem o ano todo. As sementes também podem ser comidas e, aliás, tem até propriedades medicinais. O Mcdonald had a farm, E-I-E-I-O O Mcdonald had a farm, E-I-E-I-O O Mcdonald had a farm, E-I-E-I-O